Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2015 para o primeiro semestre da Universidade Estadual de Ceará. Eu vou fazer agora a questão 37 da prova da primeira fase. A questão diz assim, um bloco de gelo a menos 30 graus Celsius repousa sobre uma superfície de plástico com temperatura inicial de 21 graus Celsius. Considere que esses dois objetos estejam isolados termicamente do ambiente, mas que haja troca de energia térmica entre eles. Durante um intervalo de tempo muito pequeno comparado ao tempo necessário para que haja equilíbrio térmico entre as duas partes, pode-se afirmar corretamente que... Então, antes de a gente ler as alternativas, a gente tem que lembrar da lei zero da termodinâmica. O que diz essa lei? Que corpos de diferentes temperaturas em contato térmico tendem a entrar em equilíbrio térmico entre si. Além disso, a gente sabe que pelas leis da termodinâmica, calor sempre flui do corpo de temperatura mais elevada para o corpo de menor temperatura. Beleza? Outra coisa também que a gente não pode esquecer é que calor, o corpo não possui calor, pois calor é energia térmica em movimento. Lembra disso, repetindo, corpo não tem calor, pois calor é energia térmica em movimento. Anote isso aí. E energia, ela sempre vai ser transferida de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Beleza? Então, vamos lá. A letra A fala... A superfície de plástico tem mais calor que o bloco de gelo e a transferência de temperatura entre as partes. Corpo possui calor? Não. Então, está errado. A superfície de plástico tem menos calor? Corpo possui calor? Não. A superfície de plástico tem mais calor? Não. Corpo não tem calor. Letra D. A superfície de plástico transfere calor. Beleza? Porque a transferência de calor é o quê? Energia térmica em movimento para o bloco de gelo e a diferença de temperatura entre as partes. Perfeitamente correto. Beleza? Por isso que a resposta é a letra D. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.